Agora, Arthur, você falou já que a Jade foi uma responsável, te ajudou um pouco no jogo, essa rivalidade. A gente adorou assistir como público. Tem que dar uma parte do prêmio pra ela, vai. 10%zinho! Um pouquinho menos trocado. O enredo de milhões. Não é? Mas você acha que a história de vocês colaborou mesmo com a sua vitória? Eu acho que ela foi uma das pessoas que contribuiu, com certeza, pra narrativa, pro enredo da história, enfim. Não é à toa que acabou sendo o paredão ali com mais votos antes da final, né? Então, com certeza, contribuiu bastante. Mas é o que eu também já falei nas outras entrevistas que eu dei. Existia muito mais uma rivalidade da parte dela comigo do que eu com ela. Porque eu não ficava pensando em coisas com ela, se eu ia fazer, se eu não ia fazer. Eu muito mais reagia às ações dela do que propriamente pensava em fazer algo contra ela. Tanto que quando ela, depois que ela me indica a primeira vez, se eu fosse o líder, eu não iria colocar ela logo na sequência. Porque a minha estratégia era outra. Eu achava ser ela uma jogadora forte. Inclusive, um dos motivos de eu admirar ela no início era a maneira como ela se posicionava, como ela falava. Eu achava que ela sabia se colocar bem. Ela falou muito bem uma coisa que eu gostaria de ter falado pro Tadeu, e foi isso que me fez me aproximar dela ali naquele momento, pra gente tentar jogar junto. Então, a minha estratégia era tentar fazer com que outras pessoas que eu sabia que votavam em mim e que eu não achava que eram tão fortes quanto ela, fossem no paredão primeiro. E agora que o jogo acabou, Jade e Arthur, vocês tem uma pessoa em comum? A rivalidade acabou? É, pra mim o jogo acabou. Pra mim tudo morreu no jogo. Acho que não tem porque ficar levando, estendendo. Não sou uma pessoa de ficar aguardando, nada. Pra mim tá tudo certo. Sentir que uma bandeira branca foi levantada. É. São duas, com certeza, gente. É um jogador importante. O que ela? Aeee humanidade, acho Pozcola, que tá de ruim. Não simples, tive que especial shooter. No verdade, é porque no verdade. Aquilo que vem talvez o Nathale. Somente vai conseguir fazer. Muitas melhoreszelinhas. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, só essas brincadeiras. Pão pra sobra e engraçado. E o nosso pezinho. Eu acho que ele é o cara mais bonito da história do BBB. Gostosa, hein? Pode pegar. Muito curto isso aí. Eu posso deixar mais comprido pra vocês, não sei o que é. Vamos, pode deixar o cortinho dela, tá bom? Tô com saudades daquelas que a gente nem viveu. Essas brincadeiras bobas e gostosas. A língua deve ser assim, meus caminhos estão abertos. O Brasil já tirou a Jade pra que a gente pudesse caguar. Tá arrepreendido. Se ganhar líder nas próximas semanas, me chama pro cinema, tá? Só eu e você. Vou pedir uma poltrona só. Ai, que brincadeirinhas bobas. Que gostosa. É, Lina. Aê! Lina. Muito bom, muito bom. Quer dizer que o Brasil tirou a Jade pra liberar... Talarina, viu? O pé pra você. Talarina. Jade, eu também queria a minha resposta, o Brasil me deu. Natália, eu te entendo, tá? Natália, eu te entendo agora. Cara, cara. O Brasil deu a minha resposta, Jade. Você ficou um pouco preocupada se a Natália ia ficar bolada contigo, mas vocês já conversaram? Tudo certo, não. Amicíssimas, né, amiga? Pode... Amiga! Tá tudo bem, amiga. Foi tudo assim, sem intenção. Claro, brincadeira. Boba! Que gostosa!